Fala pessoal, mais um vídeo da série Amigos da Lu. E nesse vídeo vocês vão conhecer o Léo, Léo Pitbull, que é o Léo Pitbull Produções. Uau! A esposa dele, a cantora Bruna França, vocês vão estar vendo aí também. E eu venho mostrar pra vocês uma cruza inédita, que é do cachorro do Maurício, o saudoso Godizino, que nos deixou tem pouco tempo, com a Anitta. Tem um vídeo dela aqui no canal, uma cachorra gigante, muito linda. O Léo e o Maurício tiveram a ideia de fazer essa cruza pra poder abrir o sangue, né? Porque conforme nós temos visto aí, muita junção, muito fechamento de sangue. E eles fizeram uma cruza top, né? Seram filhotes top, 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 top. Vocês não vão ver todos aí, vou deixar um pouquinho mais pra frente pra vocês conhecerem a turma toda. Porque são 11 filhotes, 11 filhotes lindos, filhos do Godizila, com a Anitta, né? Dogs toppers, de linhagem top. A Anitta veio de fora do Brasil, é um sangue de fora, não é um sangue aqui de dentro. Então, promete assistir, filhote. Vem comigo! Vem comigo! E aí, gente, meus bebês, hoje tá fazendo uma semana, né, sete dias de vida, esses neném lindos, hoje é dia 16 do 10 de 2019, a segunda cria, e essa lindona, minha filha. Anitta, oi, tá lá os bebezão, oi, coisa linda da mamãe, oi, quantos meninos bonitos, gente, eles são muito fofos, 11 filhotinhos, é uma benção, esses bebês, lá o Pitbull Produções, bom! Gente, olha que situação, que briga pra poder mamar, né, Anitta, coitada. Olha, essas crianças da mamãe, muito fofas. Hoje eles estão fazendo 15 dias, olha só, olha o marronzinho, que beleza, de uma cabeça pra baixo, isso que é doido. Muito fofinho, né, gente? Olha o Pitbull Canyon. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.